Quem sou eu? Ou quem eu sou? Você já parou para refletir, já meditou profundamente sobre essa pergunta? E talvez essa seja a pergunta mais importante da sua vida. Então sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E queridos, hoje em especial, eu convido você a mergulhar mais fundo, mas fazer um mergulho para dentro de você e fazer essa reflexão de forma verdadeira e profunda. E é seguro fazer isso sim, é seguro, porque será você com você mesmo. E não há ninguém mais nem avaliando você e muito menos te julgando. Portanto, você pode relaxar. Então, para a gente começar, vamos respirar fundo? Vamos relaxar um pouquinho e sentir? Inspire, isso então. Inspire e expire profundamente. Isso, vai relaxando seu corpo, vai se entregando para esse relaxamento e vá se entregando também às emoções que o dia lhe proporcionou. Então, acolha e senta. Use a sua percepção, mas use ela de forma ao qual você pode perceber que o dia talvez tenha sido ótimo, mas também, talvez, pode ser que ele não foi tão bom assim, mas ele já passou. Então, deixe essa energia ali por alguns minutos e tente, de uma certa forma, além de acolher, agradecer e compreender por que aquela emoção ela veio. E o que é que você aprendeu com ela. E depois disso, você pode perceber, não é você como ser e nem como pessoa. E ela faz parte, sim, de alguma situação que você precisou vivenciar para poder aprender alguma lição com aquilo. Evitando o julgamento e apenas acolhendo e transmutando essa energia. E lembre-se, a culpa ela não existe. Ela é apenas uma ilusão do controle tridimensional que faz parte do controle da mente, da mente e do ego, ao qual nós falamos muito por aqui. As nossas emoções, elas são as nossas crianças feridas. E os nossos sentimentos são os nossos professores. E você é mais do que tudo isso. E depois que terminar esse vídeo, você pode pegar uma caneta e um papel e anotar quem sou eu e quem eu sou. E agora vamos para algumas reflexões do dia e sobre os acontecimentos da energia que está pairando no nosso planeta. Então, sinta no seu coração a força vital. E pergunte-se, aonde que eu necessito de força vital na minha vida? E nesse momento nós estamos passando por um período onde os nossos instintos de sobrevivência estão mais apurados. A energia que percorre, ela passa por todas as nossas células que alimentam o nosso ser. Portanto, é muito importante você sentir e perguntar. E é importante você fazer perguntas para o seu corpo, para o seu ser, para o seu espírito. E nesse momento, eu gostaria de perguntar para você se você sente que a energia que desperta você, desperta os seus sentidos. E se isso acontece, é a força vital que está totalmente relacionada com o seu corpo físico. Pois é o seu próprio combustível. E cuidar de você, respeitar o seu corpo é essencial nesse processo de evolução da consciência. Pois essa é uma chave para a integração com a natureza. Para você sentir essa força correr em todas as partes do seu corpo, sem medo, gente, sem culpa, sem barreiras. E ao expressar a vitalidade, expressando a vitalidade em harmonia com o todo. E de certa forma, talvez o seu corpo, ele pode estar aprisionado nas falsas crenças sobre a energia sexual. E essa energia não se resume apenas no ato sexual. Ela, gente, é a nossa força vital. O maior poder que nós temos. Nas nossas células, ao se multiplicarem. Então, tendo uma experiência sexual assim, com toda a natureza. Com a semente, as folhas, as flores, os frutos, as árvores, enfim. A energia sexual é eletricidade e não se limita ao sexo. E é muito importante a gente refletir sobre isso. E é a própria vida. E por isso, quando desrespeitamos e manipulamos essa energia, nós estamos desrespeitando a vida. E aqui é um grande ponto. Na nossa sociedade, essa energia está confusa. Com aqueles jogos de sedução, da forma subliminar, elas movem. Movem grande parte da indústria que abusa dos recursos da Terra. E isso foi inserido na nossa mente. Através de anos. Através da frequência artificial, patriarcal, cristão. Mas assim, gente, sem julgamento, tá? É importante que a gente tenha discernimento quando nós ouvimos essas informações. E tudo isso é energia ancestral. E vem das nossas memórias os planetas que estavam perdidos ou que foram perdidos. Como o planeta de Maldeque, né? Que foi codificado pela serpente. O planeta que colapsou e virou o cinturão de asteroides. E muitos dizem que o karma é representado pelo tabu sexual. E sempre vale lembrar que nós estamos... O que nós estamos fazendo? Nos curando, libertando e curando as nossas memórias. E esse é um momento propício pra isso. Porque nós estamos passando pela onda da serpente e da força vital. E a força vital é o maior poder que nós temos. Porém, nós desconectamos dessa força. E quando nós desconectamos dessa força, nós estamos desconectando da nossa verdadeira natureza. E isso acontece através do calendário gregoriano e do sistema de falsas crenças. E por isso que essa energia, ela foi confundida e colocada em uma caixinha. E nós aprendemos que expressar a nossa força da vida é pecado. Aprendemos também a reprimir as nossas diferentes facetas, né? Porque a energia da vida é confundida com o desejo sexual. Onde quase ninguém fala sobre isso, porém todos nós temos o que curar. E essa harmonização talvez seja a grande chave de cura da Terra. A força vital é a força da vida. E para mantê-la dentro de você, primeiramente, é importante você reconhecer, respeitar a presença da energia vital. E quem recebe essa força é o corpo. E ele precisa estar bem para sustentar essa energia. A força vital é a sobrevivência, segurança, sexualidade, força, amor, criatividade, intuição e expansão. E ela não está ligada apenas a um aspecto, né? E sim a todos os aspectos, principalmente da vida. E é a integração do corpo, da mente e do coração. E é o nosso próprio instinto de sobrevivência como animais que somos conectados com a grande mãe geradora da vida, que é a Terra. Portanto, queridos, conecte-se com você. Ocupe o seu corpo com vontade. Esteja presente em união com o seu instinto. E você pode mudar velhos hábitos, estilo de vida. E você pode também colocar limites em qualquer situação onde você possa estar desperdiçando a sua energia. E fale com o seu coração, com a sua verdade. E você é a sua maior propriedade. E queridos, eu me sinto muito honrada em compartilhar essa informação muito valiosa com vocês. E para concluir, eu compartilho com vocês com muito amor a canalização do nosso querido Rodrigo Carvalho, que também é um criador de mudanças. E ele tem um recado muito importante para nós, que diz o seguinte. Paz e luz a todos e a todas. E é com grande alegria e satisfação que venham me comunicar com vocês. E o sentimento de gratidão pela oportunidade. Meus queridos e amados irmãos, a humanidade do planeta Terra. Nossa amada Gaia passa pelo seu momento mais desafiador. Muitos foram pegos de surpresa pelo momento que estão passando. Deste momento que precisamos ficar em seus lares. Mas meus queridos irmãos, estes tempos foram anunciados. E muitos vieram para este planeta com a missão de avisar, de alertar a humanidade sobre a necessidade de mudanças em todo o nosso sistema. Sócio-econômico e sobre os rumos que a humanidade estava tomando. E da importância de promover mudanças. E se isso não ocorresse, a humanidade iria colher nossos frutos. E um fruto amargo e desafiador. E para muitos, enlouquecedor. Jesus veio para nos avisar e para nos preparar para viver este momento que estamos vivendo agora. O apóstolo Paulo, em seu Evangelho do Apocalipse, também teve esta missão. De nos alertar sobre os tempos vindouros. E trazendo para nós suas revelações. Jesus Cristo, nosso Mestre Sananda, este Espírito Cósmico é um grande Mestre porque não veio apenas para dizer e transmitir a sua mensagem. Fez mais o próprio Sananda quando esteve na Terra e nos deu o exemplo. E antes de começar a levar a mensagem de amor e transformação e libertação dos cativos que somos, também teve o seu momento de reclusão e ficou sozinho no deserto por 40 dias. E não foi fácil, pois foi visitado por espíritos das trevas. Então, queridos irmãos, este não é um castigo divino, pois o nosso Pai Criador, a fonte de tudo, é puro amor incondicional e nos dá a oportunidade de ir ao encontro da pessoa mais importante das nossas vidas, o encontro com nós mesmos. Você viveu uma vida inteira ouvindo que você era uma pessoa comum e normal, sem importância. Só mais um. Queridos irmãos, vocês são capazes de mudar a sua realidade e a realidade de promover a ascensão deste planeta. Fazer deste planeta um lugar melhor, um lugar de igualdade e de fraternidade. E não um lugar de desigualdade, onde poucos têm muito e muitos têm tão pouco ou quase nada. Sejam amor, vibrem amor e sejam a mudança que vocês querem para o mundo. Assim como nosso irmão, Mahatma Gandhi, que disse Paz e luz a todos e a todas. Azrael, Aviário Azul Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. Amém.